Não tenha medo de se posicionar como o melhor e o mais caro. Não tenha medo de ser o melhor e o mais caro. André, o que você está querendo dizer? Está vendo essas marcas aqui? Ferrari, Montblanc, Armani, aí também a Prada. Todas as empresas que se posicionaram como premium, como melhor. Bate em madeira agora o que eu vou te falar. Mas vamos supor que o seu filho ou sua mãe ou a pessoa que você mais ama foi detectada com câncer do tamanho de uma laranja no cérebro. Você vai procurar o médico mais barato ou o melhor e mais competente? Com certeza você me respondeu o melhor e mais competente. E esse cara não é o mais barato. Capitou? Então não tenha medo de se posicionar como o melhor e o mais caro. Ao longo dessa jornada você vai perder muitos clientes. Mas os poucos que você vai ganhar, esses poucos vão te indicar para você sempre ser visto num mercado como o melhor. Capitou, né? Isso é posicionamento novamente.